Oi gente, tudo bem com vocês? Aproveitando que a gente está no mês das crianças, decidi trazer uma receitinha que tem muito significado para mim. Minha mãe fazia muito em casa para as festinhas de aniversário ou quando ia receber uma visita. Então assim, quando eu penso em receitas que me remetem à infância, essa é uma delas. Bolo salgado. Bom, cada família tem sua receita, tem o tipo de recheio diferente, tem gente que faz com frango, com legumes, com presunto e queijo. A que minha mãe fazia é de atum, então é essa que eu vou mostrar hoje. Vamos para a receita? Os ingredientes para essa receita que é super simples são Pão de forma. Você até pode comprar ele já sem a casquinha, tá? Mas ele é muito mais caro. Então eu comprei ele assim mesmo e a gente vai tirar a casquinha, tá bom? A gente vai precisar de atum, Maionese Creme de leite Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter toda a lista certinha dos ingredientes, tá bom? É lá no blog também. Molho de tomate Azeitona Cheiro verde picado O meu já tá quase no fim Primeiro então a gente vai tirar a casquinha desse pão E pra tirar a casquinha é super simples É só você colocar aqui o pão certinho Alinhar E cortar Com essas casquinhas, gente, a gente consegue fazer torradinha que é uma delícia Às vezes fica uma mais aqui Se você comprar daquele pãozinho que é bem quadradinho Que não é redondinho aqui em cima É até melhor, fica mais bonitinho Mas não tem problema Você faz isso então com todo o pão E reserva enquanto a gente vai fazer então O recheio do nosso bolo salgado Ó, essas rebarbinhas você não despreza não, tá? Dá uma temperadinha com orégano e azeite Leva pro forno um pouquinho Fica uma delícia Pode colocar também no lugar do orégano Lemon pepper Agora eu vou picar as azeitonas Você pode comprar ela já picadinha Vamos começar então a fazer o nosso pâté? Pra fazer esse pâté, gente, você pode usar o atum Tanto sólido quanto ralado Eu vou usar o ralado mesmo Duas colheres de sopa de maionese Um sachê de molho de tomate Uma caixinha de creme de leite As azeitonas Você pode colocar a gosto, tá? E o cheiro verde Também é a gosto Agora a gente vai misturar tudo E agora é só montar o nosso bolo salgado Pra isso, minha mãe usa Pra isso, minha mãe usa, geralmente Um pote quadrado com tampa Que ela tem bem grande Como eu não tenho, eu peguei uma assadeira comum Molhei ela aqui por dentro E coloquei, ó, um plastiquinho Tá vendo? Esses saquinhos eu compro de rolo Assim ele gruda facinho aqui na assadeira E depois facilita pra gente desenformar Aí, gente, a quantidade vai ser de acordo com o que você quer fazer aí Aí você faz uma camada de pão Não tem problema sobrar esses espacinhos A gente vai cortando o pão assim, ó E preenchendo Depois de... nada disso vai aparecer, né? Então a gente vai preenchendo tudo aqui Primeira camada de pão prontinha aqui na nossa assadeira Então vamos colocar o patê Vou já colocar um tanto assim Pra de caprichar Porque a gente gosta bem molhadinho Agora a gente faz outra camada de pão Bom, gente, meu pão já tá no fim Mas como sobrou patê Eu vou fazer mais uma camada No total foram dois pacotes de pão de forma Pra esse tamanho de assadeira Pra uma Receita dessa De patê A gente espalha bem Pra tudo ficar bem molhadinho Tá aí, gente Não tá bonito não, mas não tem problema, ó Agora eu pego aqui o que sobrou do plastiquinho E fecho E vamos levar pra geladeira Então pra finalizar nosso bolo salgado A gente vai precisar apenas de Um pouco mais de maionese E batata palha Vamos lá, então Ficou por três horinhas na geladeira, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 Bom gente, eu espero então que vocês tenham gostado dessa receita e se você fizer, marca a gente lá no Instagram, arroba brisando na cozinha que eu vou ficar super feliz em ver e também compartilhar a sua receita lá, beleza? E se você não segue a gente, segue também lá no Instagram, arroba brisando na cozinha novamente. Então é isso, até a próxima e feliz dia das crianças pra vocês. Então gente, é o seguinte, essa receita aí, a Carla quando era garotinha, a mãe dela fazia muito, 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 muito e ela mandava ver. Então, como é de medo das crianças, ela resolveu fazer essa brincadeirinha aí, muito bom aqui ó, comendo, show de bola. E o que que é essa receita? Essa receita, se você já tivesse falado antes, é pulo salgado, fechado com atum, marronese, maionese e batata palha, batata palha, batata tchan. Só vai, se joga, feliz dia das crianças aí. Esse vídeo vai ser pro dia das crianças, é, no ano que vem. Obrigada, apresentador. Obrigada, apresentador.